Aí, é o baile dos Vigarista. Que é isso meu filho, calma, 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 calma. O DJ Mistério 7 vai te passar a visão. Ele gosta. Dança gatinho, dança. Que é isso meu filho, calma, 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 calma. O DJ Mistério 7 vai te passar a visão. Ele gosta. Dança gatinho, dança. Dança gatinho, dança. Dança gatinho, dança. Dança gatinho, dança. Ai meu Deus. Puta ligado, meu pau, tá querendo na via safada. Cê tá no tituta. Vou te socando, botando, socando. Você grita rindo, que eu vou te botando. Puta socando, botando, socando. Você grita rindo, que eu vou te botando. Puta se botando, puta se botando. Puta se botando, puta se botando. Puta se botando, puta se botando. O DJ Mistério 7 vai te passar a visão. Já sei não. Pega o pé, tá ruim. Já sei não. Aisteria acabou. Hum! Tchau! A CIDADE NO BRASIL